Véria dos Cardenal, só louco 2018, Autente com o C.A. Tô com o jeito, hein? Tá segurando E aí, Autente? Ó, agora é tudo ou nada Vou mostrar com os modinha aqui Uns a morte clicou, mas tô na bala Tem vários guerrilheiros vindo na mesma caminhada O time tá pesado, nós tá oprimindo as agas De novo consciente, meteu caixa Agora é tudo ou nada Vou mostrar com os modinha aqui Uns a morte clicou, mas tô na bala Tem vários guerrilheiros vindo na mesma caminhada O time tá pesado, nós tá oprimindo as agas De novo consciente, meteu caixa Tudo na vida passa Mas meu som se criou pra ficar na memória Espero que vocês acata Ah, é, mas esqueci que vocês amam a moda É tudo sangue de barata Segura a marchinha Que não dá tem me insisto, idiota Segura meu som na caixa Que tá pesando mais, 300 bigorna Não tô aqui pra agradar ninguém Fala o que der na lata pra tu enxergar Conta no armazém, beijo e nota de 100 MC fraco tá caindo igual nem mar Agora é tudo ou nada Vou mostrar pros modinha aqui Uns a morte clicou, mas tô na bala Tem vários guerrilheiros vindo na mesma caminhada O time tá pesado, nós tá oprimindo as agas De novo consciente, meteu caixa Agora é tudo ou nada Vou mostrar pros modinha aqui Uns a morte clicou, mas tô na bala Tem vários guerrilheiros vindo na mesma caminhada O time tá pesado, nós tá oprimindo as agas De novo consciente, meteu caixa Tive uma conversa com Deus Passa, preciso contar, contar, contar Ele disse vir, fica tranquilo Eu sou a estrela, vai brilhar, brilhar, brilhar Eu já tô vendo sua luta Tu nunca perdeu a fé, a fé, a fé Esse é o motivo pra hoje eu te manter De pé, de pé, de pé Eu também me disse assim, ó Mil cairão assolado, dez mil só direita Mas tu não será atingido Quem tem pra sempre alcança Tem a esperança de vencer seu objetivo Um humilhado será exaltado Assim disse o nosso Senhor Disse também pra eu ficar preparado E quer pra me cantar com amor Tô persistindo, seguindo em frente E deixando meu coração cantar Quero um espaço, sai da minha frente Porque senão vou te atropelar Quero vencer na minha trajetória Mas não quero o lugar de ninguém Pois cada um tem a sua história E pra tudo tem o seu porém Se eu tô aqui foi Deus que permitiu Eu também sou um merecedor Mas minha luta foi poucos que viam E hoje todos vêem meu valor Eu vou avante mesmo ofuscado Pois sei que um dia vou brilhar Vai ser apenas mais um resultado De que nunca parou de lutar Tive uma conversa com Deus Pra saber se eu conto, conto, conto Ele disse, filho, fica tranquilo Vai brilhar, brilhar, brilhar Eu já tô vendo a sua luta Tu nunca perdeu a fé A fé, a fé, a fé Esse é o motivo pra hoje eu te manter de pé É o mais DJF Vai segurando, cara Paga visão Só consciente monstro Atende com o C.A., Bob e Boladão Mais DJF, MC Kweb Compartilha, hein Aí, essa é pros modinha Ó, ó Fala muito de Deus Pouco de você E nada dos outros É, uns apertam só a mão Querendo te joder Vai, vai Amigo de bolso Eu deixo vários quebrada E se perdem De emoção por um qualquer Alguns deixam falha Pede breque Se sujando por uma mulher Errado é aquele que fala correto Mas não vive o que diz Muito louco Vê que tá tudo certo Do que na Bíblia eu li Tem gente que fala que é nossa festa Bate nas costas, oferece moral Mas o sufoco é o que deixa abre as fatias Não, 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 espera um pouco só A inveja que a gente nunca rendeu Ó, você gole o que planta E no mundo vários se vendeu Por um papel que na água desmancha E no mundo vários se vendeu Por um papel que na água desmancha Então, que meu Deus, me afaste dos falsários Só levam a decepções Que a inveja e o mal olhado Se tornam boas vibrações Que meu Deus, me afaste dos falsários Só levam a decepções Que a inveja e o mal olhado Se tornam boas vibrações A trilha é todas as posições Tá ligado? Essa aí é pro Autêntico CA Tá mojando o parceiro Autêntico CA